Boa noite, Jesus! Como andar nos caminhos de Deus? Olha, hoje nós vamos entender um pouquinho a história de um rei em Israel, Josafá, um homem incrível, um rei maravilhoso. Eu tenho certeza que eu e você vamos aprender muito como andar nos caminhos de Deus, mesmo num mundo tão difícil como esse, tão secularizado, tão profano, onde o apelo à pornografia, ao sexo, às drogas, é tudo tão intenso, tão poderoso como andar e permanecer nos caminhos do Senhor. É sobre isso hoje o Boa Noite, Jesus, a nossa reflexão da noite, né? Então seja muito bem-vindo, fique comigo até o final. Quero orar por você, pela sua família. Se você está chegando aqui pela primeira vez, prazer. Meu nome é Ivan Saraiva, sou casado aqui com a Luciana, pai da Sofia, 16 anos, o Gabriel vai fazer 19 e esse aqui sou eu, tá bom? Então venho fazer parte da nossa família que cresce a cada dia. Aqui nós cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós cremos em Jesus Cristo sendo Deus encarnado, Ele é o nosso único Salvador, cremos que a salvação se dá unicamente pela graça, mediante a fé e cremos na Bíblia como a única regra de fé para o cristão. Devamos seguir a Bíblia e a Bíblia somente. E se tudo isso te representa, vem fazer parte da família. É tão fácil, você não paga nada, né? É só se inscrever aqui embaixo, tem um lugar pra você se inscrever, ativar o sininho das notificações e todas as vezes que chegar o Boa Noite, Jesus, Bom Dia, Jesus, sermões, pregações, vigílias, eventos espirituais, você será notificado e você não vai perder nada, tá bom? De tudo o que acontece aqui no ministério. Esse ministério não tem suporte, apoio de nenhuma religião, não se trata de religião esse canal, e sim falar de Jesus, resgatarmos o verdadeiro e puro Evangelho e você é meu convidado a estar conosco aqui. Bom, querido, tem um pedido de oração, você já sabe, deixe nos comentários. No final eu quero orar por você, vamos orar juntos, vai escrevendo o seu pedido de oração, vamos clamar a Deus pela misericórdia, pela graça dEle, e amanhã teremos um dia muito melhor, um dia de vitórias, um dia de alegria, e o seu coração vai se encher de esperança com essa história aqui de Josafá. Eu quero ler alguns versinhos aqui da Bíblia com você, olha só que bonito. Segundo Crônicas 17, diz assim, O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos de seu predecessor, Davi, tinha seguido. Josafá olhou para Davi e falou assim, eu quero fazer como Davi. Olha que bonito. Incrível, né? Ele tomou essa decisão, percebeu, e diz que Deus esteve com Josafá. E olha só o que mais diz no verso 6, Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os posses sagrados. Ele purificou Israel de toda a idolatria, ele foi corajoso para fazer a vontade de Deus. E olha só o verso 10, O temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os arbes levaram rebanhos, sete mil e setecentos carneiros e sete mil e setecentos bodes. Olha só que coisa incrível o que acontece quando alguém anda nos caminhos do Senhor. Quando você corajosamente faz a vontade de Deus e não a vontade dos homens, quando você tem coragem de se opor ao mal, quando você se desvia do mal e pratica o bem, você começa a andar nos caminhos do Senhor. E olha só que coisa incrível, Deus esteve com Josafá. E o temor do Senhor caiu ao redor de todos os outros reinos ao redor de Judá, de tal maneira que ninguém, ninguém ousou se levantar contra Judá e contra Josafá. Pelo contrário, levavam presentes e prata e bode e carneiro e levavam sete mil e setecentos. E olha que coisa incrível. Então como que a gente faz para andar no caminho do Senhor? A gente não pode ter medo de se posicionar ao lado daquilo que é certo, correto, verdadeiro e honesto. Por exemplo, aqui na internet existe uma moda muito grande dos influenciadores coachings, da teologia coaching, onde eles usam a PNL, que é a Programação Neurolinguística, e usam a Lei da Atração, pegam textos da Bíblia, deturpam para poder justificar a Lei da Atração, e é uma grande babilônia, uma grande confusão que eles fazem, só que são pessoas inteligentes, carismáticas, que têm milhões e milhões de seguidores, e o povo vai atrás. Só que é meu dever dizer que a Programação Neurolinguística nada mais é do que a porta mais larga e aberta para a hipnose, que nada mais é do que acesso de demônios à sua mente. Não existe essa ideia de hipnose consciente, hipnose terapêutica, isso é obra do diabo, que engana, inclusive, pessoas que são cristãs e evangélicas, a praticarem isso. A quantidade de pessoas que eu vejo participando de programas que falam de Deus o tempo inteiro, falam de Jesus, mas nada mais é do que a nova era invadindo o meio evangélico, a igreja evangélica, os líderes evangélicos. Só que é meu dever alertar você. Porque a Programação Neurolinguística ela tira Jesus do centro, ela tira a honra e a glória de Cristo e diz que você que é o observador é capaz de criar a realidade. Essas pessoas ensinam você a ser grata para você tornar material aquilo que você deseja. Então você agradece por aquilo que você não tem, mas que você crê que vai ter. e querem dizer que física quântica e fé é a mesma coisa. São seres diabólicos, com a capa perfeita de cordeiros. E aí então eles mostram que você é capaz de mudar a sua realidade. Aí ele diz, olha, Jesus mudou a realidade observando a água que era líquida, se tornou sólida, por isso andou pelas águas. Olha a loucura. Então chamam Jesus de O Cara. Teve um cara há dois mil anos. São pessoas que beberam de fontes rotas dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa e que fizeram cursos de profunda lavagem cerebral. E eles acreditam realmente que aquilo ali tudo acontece e funciona. E é claro, como o diabo entrega muita riqueza e muito poder e muita influência, milhões de pessoas passam a seguir. Mas tudo isso é obra do inimigo de Deus. E eu sei que muita gente vai deixar de me seguir por causa disso. Mas esse é o preço. Josafá corajosamente seguiu os caminhos do Senhor e retirou de Judá altares, idólatras e postes sagrados. Sabe, a verdade, a melhor definição de verdade que eu já vi até hoje no meio da filosofia é verdade é dizer aquilo que é. Isso é verdade. Verdade é dizer aquilo que é. Só que não é fácil dizer a verdade, porque tem muita gente lucrando com a mentira e com meias verdades. Muita gente lucrando e lucrando muito. Por isso, a gente precisa de coragem. Porque essas pessoas são poderosas, inclusive para derrubar esse vídeo, inclusive para derrubar esse canal. São pessoas más, porém, a voz delas é suave. Suas palavras são lindas, são extremamente carismáticas. E como tem muito dinheiro e poder, arrebanham milhões de pessoas. Aqui diz que o temor do Senhor protegeu Josafá. E é nisso que eu creio. Quando você e eu temermos verdadeiramente ao Senhor e corajosamente pregarmos o Evangelho, por mais arriscado humanamente que seja falando, Deus vai nos proteger. que até os inimigos contribuirão para o propósito de Deus. Então, como que eu ando nos caminhos do Senhor tendo a coragem de falar a verdade? Mas, sabe, isso não precisa ser agressivo, isso não precisa ser desrespeitoso. Existem milhares de maneiras de você permanecer firme na verdade. Você não precisa humilhar ninguém, nem pisar em ninguém, nem se achar melhor que ninguém. O que devemos fazer é examinarmos a Bíblia, porque Jesus disse que deveríamos examinar. Começar a seguir cada preceito que está aqui dentro, na certeza de que Deus honrará aqueles que o honram. por isso, esse ministério dá toda honra e toda glória a Deus. Eu acho importante você se inscrever no canal, mas eu não acho importante você ser meu seguidor. Eu acho importante você ser seguidor de Cristo. Eu acho importante você compartilhar esse vídeo. Mas eu acho muito mais importante você pertencer a Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Perceba que nós aqui, todos nós juntos, nós sabemos que somos miseráveis, pecadores, que somos pó. O fato de eu estar falando e você estar me ouvindo não me faz um centímetro melhor que você ou qualquer pessoa. Em algum momento, você pode estar falando e eu ouvindo e aprendendo com você. no mundo aí fora, os gurus da intelectualidade, os gurus do evangelho, os gurus, os influenciadores do reino, essa gente, eles precisam dos holofotes. Então, eles precisam demonstrar a você que eles têm um acesso espiritual melhor que o seu. Isso é mentira. O mesmo Deus que ouve a minha oração é o mesmo Deus que ouve a sua oração. Deus não faz assim, não, peraí, 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 ô Joãozinho, espera um pouquinho aí que o Ivan está falando comigo e o Ivan é mais importante. Isso não existe. Entende? Essa história de que a gente fala assim, pastor, ora por mim porque eu creio que Deus ouve a sua oração. Não, Deus ouve a oração de todos nós. Só que essa verdade, ela não vende porque o que as pessoas querem é alguém com um poder sobrenatural, elas querem um profeta, elas querem revelações. A revelação está aqui, gente, está na palavra. É aqui que você vai encontrar a verdade. Por exemplo, você deve guardar o sábado ou não? Bom, você pode escutar os gurus da internet ou você pode vir para a Bíblia. Pode comer carne de porco ou não? Você pode ouvir os teólogos ou você pode estudar por você mesmo e tirar suas próprias conclusões. Um cristão pode beber vinho? Ah, um vinhozinho, um cálicezinho de vinho. Pode beber, mas não pode ficar alcoólatra, não pode se exceder, não pode se embriagar. É isso? É isso que estão dizendo para você? Por que você não vem na Bíblia? Por que você não deixa Deus falar com você? Por que você está se contentando com a oração só porque o indivíduo fala bem? Só porque a igreja dele tem milhões de seguidores? Porque tem milhares de pessoas assistindo ele? Porque ele é engraçado? Porque ele é divertido? Sabe, nós estamos falando da tua salvação. A coisa mais importante que existe na tua existência é a vida eterna que Jesus te oferece. Como que você vai se tornar um seguidor do Ivan? Um seguidor de quem? Do Cláudio? De quem você vai seguir? Do David? Do Tiago? Quem você vai seguir? Do André? Você vai ser seguidor de quem? Do Luiz? Do Leandro? De quem você vai ser seguidor? Você precisa ser seguidor de Cristo. Está tudo bem você ouvir. Eu também ouço. Mas quando eu ouço eu venho na Bíblia e eu vejo opa, isso aqui está certo opa colocou o sermão inteiro lindo mas teve 10% de mentira opa, isso aí não é de Deus. Deus não trabalha com 99% de verdade e 1% de mentira. O nome disso é veneno. Deus só trabalha com a Bíblia, com a verdade. Então, seja um seguidor de Cristo. Seja uma seguidora de Jesus. Não tenha pastor de estimação, muito menos político de estimação. Dobre o teu joelho hoje antes de você deitar na sua cama. Dobre o joelho. Clama a Deus. Pede perdão dos seus pecados. Renda-se ao Senhor Jesus. Entrega a tua vida a Ele. Ah, eu já entreguei minha vida a Jesus. A gente precisa entregar nossa vida todos os dias a Cristo. Todos os dias. Ele quer o melhor para você. Por isso eu sempre digo. E vão, o que é melhor? Assistir o Boa Noite Jesus ou passar 14, 15 minutos lendo a Bíblia? Não tem nem comparação. Desliga isso aqui agora e vai ler a Bíblia. Aqui dentro é a palavra de Deus para você. Esse livro tem poder para curar, para restaurar, para te animar. É esse livro. Quanto tempo faz que você não para e não se delicia com a palavra de Deus? Ah, querido, talvez eu seja uma voz no meio de um deserto ou no meio de milhões de pessoas, uma agulha no palheiro, não importa. Eu creio que Jesus ama você e que Jesus é a única solução para a tua vida. Busque o Senhor de todo o teu coração e vai dar tudo certo. Além do seu pedido de oração, escreva aqui embaixo. Vai dar tudo certo, porque você confia em Jesus. Diga, vai dar tudo certo. vai dar tudo certo em nome de Jesus. Pelo poder dele. Toda honra e toda glória a Cristo. Nosso Senhor, nosso Salvador. E ele está voltando, hein? Para espanto dos incrédulos, Jesus está voltando a essa terra. Prepare-se para o maior encontro que você jamais imaginou. Prepare-se para se encontrar com o Senhor Jesus. querido, esse ministério está no ar já há alguns anos. Já tem aí, acho que, uns seis anos de ministério. E eu louvo a Deus por tantas pessoas já conhecerem, mas nós temos milhões de pessoas para alcançar. Muitos sonhos, muitos planos para que esse ministério alcance o maior número de pessoas. E se Deus tocar o seu coração, você pode apoiar esse ministério fazendo uma oferta, fazendo uma doação. Porque, infelizmente, existem muitos custos, muitos custos. E eu sou ofertante. Daqui você também pode ser um ofertante. Se Deus tocar no seu coração, o jeito mais simples, rápido, fácil é através da chave Pix, que aparece para você agora, aqui, ó, na sua tela. É ministerioivansaraiva arroba gmail ponto com. É um e-mail, né? Tudo minúsculo, sem acento. ministerioivansaraiva arroba gmail ponto com. Obrigado a você que é doador. Obrigado a você que está fazendo a sua oferta. Que Deus multiplique as bênçãos na sua vida. E que realmente esse evangelho chegue a toda nação, tribo, língua e povo. Grandes sonhos Deus tem. E pelo poder de Deus e esforço humano, nós vamos mais longe para Jesus chegar cada vez mais perto. E eu não tenho condições de fazer uma oferta agora. Sem problema, ore por nós. E além de orar, você pode também compartilhar, porque não custa nada. Aqui embaixo tem uma setinha compartilhar. Você clica ali e vai aparecer várias redes sociais. Você pode compartilhar no Facebook. Você pode compartilhar. Tem a bolinha do WhatsApp. Clique ali na bolinha verde do WhatsApp. Clique ali. Vai aparecer os seus grupos. Trabalho, amigos, igreja. Clique ali nesses grupos e compartilhe esse vídeo. Você está sendo um ofertante. Tanto quanto qualquer pessoa. Mas participe. Se esse ministério te abençoa, abençoe esse ministério para irmos mais longe. Deus abençoe você. Vamos juntos orar ao Senhor. Bondoso Pai, Criador dos céus e da terra. Queremos colocar nossa vida em Tuas mãos. Queremos, Senhor, permanecer nos Teus caminhos. Queremos a Tua proteção e queremos corajosamente pregar o Teu Evangelho e a Tua verdade. Por isso, fica conosco, bondoso Criador. Lave-nos no sangue do Cordeiro. Perdoe os nossos pecados. Nos rendemos aos Teus pés. Entregamos nossa vida ao Teu ser. Coloque em nós um novo coração. Coração capaz de Te amar, de Te obedecer. Um coração capaz de Te servir e servir o nosso próximo e semelhante. Veja cada pedido de oração feito nos comentários. Por favor, Senhor, responda-nos, tenha compaixão de nós e abençoe cada pessoa que fará a sua oferta, a sua doação, que, em hipótese alguma, sintam falta desse recurso. Pelo contrário, que cada centavo colocado na pregação do Evangelho seja multiplicado de bênçãos na vida dessa pessoa. Abençoa também cada novo inscrito no canal, cada membro do canal, cada remador e remadora. Abençoe cada pessoa que todas as manhãs e noites compartilham a Tua mensagem. Todos aqueles que estão no WhatsApp compartilhando, levando esperança. fica, Senhor, conosco hoje e sempre em nome e por amor de Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe você. Deus te proteja. Hoje, boa noite, Jesus. Teve um pouquinho mais de tempo, em 20 minutos. Deus abençoe, tá? Muito você e a sua vida. Tenha uma boa noite com Jesus. E eu quero te encontrar amanhã bem cedinho, 15 para as 6 da manhã no Bom Dia Jesus aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço, gente. Até lá.